Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando aqui no canal galera É o seguinte, vou trazer uma notícia, vamos dizer, que não é realidade o que estão falando aí, o que estão gravando, enfim E aí, mano, bugaram meu Instagram, bugaram, irmão, e aí o glitch traz um novo método, o glitch não funciona e tal E eu fui ver o que realmente está acontecendo, o glitch está funcionando aí Muita piada! É um glitch muito top, enfim, eu quero esclarecer todas as dúvidas, por essa polêmica que está rolando Eu vou até mostrar para vocês como que faz, tá bom? Então vamos aí trocar esse papo aí Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? E dá aquela compartilha que isso ajuda demais, tamo junto? Então bora lá para trocar um papo Galera, o que anda acontecendo aí? Mano, mas bugaram o Instagram mesmo, que eu falei, caramba, bugaram tudo, Facebook, galera me perguntando no Discord Então realmente assim, no Twitter também me perguntaram, tá? Caso vocês queiram me seguir, trocar um papo comigo, tem as minhas redes sociais aí na descrição, tá bom? Tanto Instagram como Twitter e Discord e Facebook também, tá bom? É mesmo, é? O que anda acontecendo, galera? É, realmente, tá rolando, eu fui ver, eu fui ver realmente, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e outros países Tá rolando um novo método glitch do apartamento, né? E aí eu falei, cara, mas novo método do que, mano? Porque eu não tô sabendo que caiu, né? E eu tô fazendo a parada Como eu postei um vídeo para vocês um tempo atrás, específico ali, especificadamente ali Sobre esse assunto do apartamento E eu falei, né? Como eu repito No momento que a gente se encontra Que teve essa transição de banimento, reset em personagem No dia 8 de maio Que é uma data que é marcante para nós jogadores aí do GTA Como, né? Fica algo bem marcado Fica bem marcado essa data Foi algo foda mesmo que aconteceu com a gente Mas enfim Quando aconteceu esse fato Com as nossas contas Com tudo que aconteceu com a gente O resetamento de personagem Banimento Enfim, um monte de coisa Todo glitch que venha a vir Depois dessa data Realmente a gente tem que se precaver E analisar realmente se Vale a pena ou não Glitch do apartamento É dinheiro direto na conta Todo glitch de dinheiro direto na conta Tem o seu risco Não adianta, neguinho, falar que não tem Que nunca teve perigo Tudo tem Se falou que é glitch, que é falha Que a gente abusa Da falha do jogo Para se beneficiar Tem o seu risco, gente Não, tem gente que fala Não, não tem Não dá nada Pode fazer Mano, para Para que depois do dia 8 de setembro Errou Tudo Tudo de setembro Fui comparar com o 11 de setembro O dia 8 de maio Tudo mudou dentro do GTA Tá bom? Tudo mudou Tá tudo diferente Tudo mais Tá Você tem que ficar isso Tem que ficar Se precaver realmente Ali Sobre o que você vai fazer E o que que acontece Eu postei um vídeo Falei Do glitch do apartamento Que ele é muito bom É um milhão e quatrocentos direto na conta Porém Ele, assim Nunca teve um risco Nunca teve nada Um banimento Nunca teve um reset de dinheiro Quando faz esse glitch do apartamento Só que Depois do dia 8 de maio Do resetamento De personagens De banimento e tudo Tudo ficou mais complicado Tudo ficou mais sério Tudo Temos que ter cautela Então eu falei o que? Eu postei um vídeo Falei Pô Vamos lá Vamos realmente ali Analisar Se vale a pena ou não Eu falei que não ia postar o método Eu falei Realmente que ia preservar Vocês e o método Porque eu tô fazendo na miudinha Não postei mais nada Depois do dia que eu trouxe A informação Né Só que galera Tão bugando Tão bugando tudo Não tá funcionando Não tá Então galera Realmente O glitch continua funcionando Eu só vou mostrar pra vocês aqui Né Eu nem quis chamar atenção na capa Que eu ia trazer o método Porque só vai entender Quem vem assistir Então eu vou gravar o método Aqui no PS4 O método funciona no Xbox também Só que no Xbox Você usa um aplicativo gratuito Vou deixar o link do vídeo Que eu gravei no Xbox Aí no primeiro comentário Tá fixado E vou mostrar pra vocês Realmente O glitch continua funcionando O glitch é muito bom Dá pra você ganhar muita grana Mas se a gente ficar expondo Esse método aqui Pode ser que ele venha a cair Ou pode ser também Que quem fizer Pode ser Ter um reset de personagem Ou até mesmo ali Ou até mesmo ali A retirada do dinheiro Eu acredito que não Mas Né Aí é com você Te fazer Eu tô fazendo E aí Você vai fazer? Eu vou mostrar o método pra vocês Tá bom? Vamos lá Galera Galera Seis propriedades Da mais barata Tá bom? Eu já tenho aqui Seis Tá mais baratinha No dois No que você só vai bugar No um Que você vai ganhar um dinheiro Você coloca Eu vou explicar Tá? Vamos lá Pro personagem dois Tem as 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 seis mais baratas aqui Então coloca no seu personagem dois Seis Seis garagens Das mais baratas Ok? Então agora vamos lá Pra Pro personagem um Beleza? Vambora Bora lá Pessoal Então Colocou As seis propriedades Mais baratas No seu personagem dois Você vai vir pro um Né Pro seu outro personagem Tanto faz Um ou dois Tá bom galera? O que você vai O que você vai É Fazer O dinheiro Você vai pôr as três mais caras Que é o que eu vou fazer agora Que é esse aqui Tá bom? E o outro personagem Você põe as seis baratas Mas entenda uma coisa Vamos lá Esse personagem aqui galera É o que eu quero a grana Tá? Então eu vou vir aqui ó Na Dinastia 8 aqui Que é as propriedades E veja Você vai comprar Vamos pôr um exemplo Tem gente que fala Irmão Mas eu não sei colocar As três propriedades mais caras aí Na Na Nos espaços de Propriedade Galera Olha aqui ó Minhas três primeiras Eu coloquei As mais baratas E nas três últimas Eu coloquei As três propriedades mais caras Que são Os três Eclipse Towers Tá? Então você Assim Se você não sabe colocar Galera Coloca Compra seis propriedades Aleatórias E depois Vai lá nas três últimas E compra as mais caras Aí você vai conseguir Deixar certinho Nas três últimas Pronto galera As três últimas É onde vai acontecer o bug Então coloca as três últimas As propriedades mais caras Que você tiver Que é os Eclipse Towers Paint House Ok? Tamo junto? Então fez isso Beleza Tá bom? Agora a gente vai Para o modo história Tá? Vamos lá pro modo história Galera Então aqui ó Chegou no modo história A gente vai fazer o que? Esse método é no PS4 Tá? Do Xbox Eu deixei no primeiro comentário fixado Você vai apertar Duas vezes O botão share Do seu controle Duas vezes Pra gravar Duas vezes Olha lá em cima Tá vendo? Apareceu um negocinho ali em cima Tá gravando Agora eu vou apertar Duas vezes de novo Só um pedacinho ó Duas vezes Olha lá ó Videoclipe salvo na galeria de captura Você tem que fazer uma gravaçãozinha Fez essa gravaçãozinha? Botão do PS4 Botão PS Vai vir aqui Iniciar captura Tá? Vai vir aqui Na capinha do GTA E tem aqui do lado ó Videoclipe Né? Aqui ó Esse é o que eu acabei de gravar Tá vendo? Agora eu vou apertar Vou apertar o botão options Em cima dele Vou deixar em cima de recortar E vou apertar duas vezes Botão PS ó Duas vezes bem rápido Voltou pro jogo Quando apertar duas vezes Bem rápido Vai pra tela do recorte lá ó Duas vezes botão PS Volta pro jogo Entenderam? Perfeito Deixa aqui Vai vir aqui ó GTA Online Vai vir aqui Em sessão apenas de convite Na hora que eu clicar em sessão de convite Que eu ver o círculo laranja Ali no canto inferior direito da tela Duas vezes botão PS E vou lá recortar a parada Beleza? Vamos lá ó Sessão de convite Vou confirmar Ó Ficou laranja Duas vezes botão PS Recortar sim Já clica rapidão Agora Aqui aperta botão PS Volta pra capinha E Pá É isso que tem que acontecer Vai aparecer essa tela aqui Que não é possível Os dados do personagem Você clica com X Tá? Continuar X Agora vai vir esse do personagem 1 Disponível Não sei o que Não está expondo Pá X de novo Pronto Galera é isso Já bugou Tá bom? Agora a gente vai cair aqui na sessão Eu já vou dar uma acelerada Que eu quero que esse vídeo Fica pequeno Então vamos lá Meu povo Olha aí ó Pareci com o personagem feminino É isso que tem que acontecer Botão Options GTA Online Trocar de personagem Vamos subir Galera olha aqui Na troca de personagem Você pode perceber Que o personagem Que você fez o bug A plaquinha está escrito erro Ele está bugado Tá? Então a gente vai colocar nele ó Aqui eu estou fazendo no masculino Tá? E ali você veja que está escrito Tentar novamente X Você clica Tá? E aí vai dar um bug E a gente vai voltar Com o personagem 2 No meu caso é o feminino E aí ele já era Já bugamos Beleza? Então vamos dar uma aceleradinha aqui O cara fica pequeno Vamos lá Galera ó Estamos chegando aqui ó Descendo da nuvem Estamos com o personagem Aqui bugado já Tá? Eu vou vir aqui em opções Vou ativar o modo passivo Perfeito Galera Veja que O meu dinheiro Eu estou com 5 milhões E 200 mil 5 milhões E 200 mil Tá? Olha aí o dinheiro hein Presta atenção Agora vamos lá Lembra que nesse personagem Tinha 6 propriedades Das mais baratas? Olha só Eu vou aqui Agora nas propriedades Ó Menor preço Aqui ó Vou comprar isso aqui Comprar Olha só Olha lá ó As 3 Do personagem Do 1 no meu caso Tá aqui As mais caras Bugou Ficou mesclado a parada Entendeu? Mesclou Isso que tem que acontecer Então aqui ó Já vamos aqui ó Na primeira Nessa Como tu faz A primeira As 3 últimas Vai em qualquer uma aí Você vai fazer Vai comprar um mais barato Em cima desse mais caro E você vai ganhar o dinheiro de volta Vou confirmar Faturei 520 mil Tá? 520 mil já tá na minha mão Voltar ao mapa Vamos vir aqui ó Em maior preço Depois clique em menor preço Depois vem na propriedade aqui Mais baratinha E vamos já no outro aqui ó Tá? De novo Compramos a mais barata Em cima da mais cara Um confirmou 460 mil Já faturamos Tá? Mais 460 mil Voltar no mapa Vamos vir aqui Menor Maior preço Depois menor preço E aí vai vir a propriedade mais baratinha Comprar Vamos lá na última agora E De novo A mais barata Em cima da mais cara E 420 mil Galera Pronto Já faturei 1 milhão e 400 mil Agora vamos salvar essa grana 1 milhão e 400 mil Tava em 500 5 milhões E 200 Tô com 6 milhões E 600 Então faturei 1 milhão e 400 mil GTA Online Trocar de personagem Vamos lá Vamos salvar agora a grana Galera Na troca de personagem Agora a gente vai selecionar 1 E ele já vai tá normal Ele vai ir Então vamos pro Personagem 1 Que a gente tá Bugando ali Nas propriedades mais Cara Tá certo? Galera ó Chegando aqui no personagem Masculino Pode reparar lá 6 milhões E 600 Ganhei 1 milhão e 400 Direto na conta Então é um glitch Muito bom É uma parada Muito top Que dá pra você Aproveitar Dá pra você Ganhar grana Nunca teve perigo Com esse glitch Mas porém No momento que a gente Se encontra Depois de tudo Que aconteceu Tem o seu risco Vai se você quiser Não me responsabilizo Eu tô fazendo Tá de boa Tô fazendo na moderação Só pra comprar as paradas Me reerguendo de novo Porque Eu fui zerado aí Como vocês também Muitos de vocês Então dá pra fazer Dá pra ganhar grana Tem o método do PS4 Que é esse que eu mostrei Tem o método do Xbox One Tá no primeiro comentário Fixado Então chegou aqui galera Você só vai fazer um save Vou vir aqui em acessório mesmo Vou tirar o óculos Fez o círculo laranja lá Círculo laranja Pronto Tá salvo É só ir pro modo story Fazer de novo E assim faturar Quanto vocês quiser Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Dá aquela compartilhada Se você for A primeira vez que você está Vindo aqui no canal Se curtiu Se inscreve E ativa o sininho Vou ficar por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto